Atenção! Concentração! É a hora da história! Olá, crianças! Hoje a nossa história é A Primavera da Lagarta de Ruth Rocha, ilustrações de Marilda Castanha. Enquanto eu vou lendo a história, a história vai aparecendo aqui para vocês, tá bom? Vamos lá? A Primavera da Lagarta de Ruth Rocha. Hoje, grande comício na floresta, bem no meio da clareira, debaixo da bananeira. Dona Formiga convocou a reunião. Isso não pode continuar? Não pode não, apoiava o camaleão. É um desaforo! A formiga gritava. É mesmo! O camaleão concordava. A Joaninha, que vinha chegando naquele instante, perguntava. Qual é o desaforo, hein? É um desaforo que a lagarta faz? Dizia a formiga. Come tudo que é folha! Reclamava o louva-deus. Não há comida que chegue! Continuava a formiga. A lagartixa não concordava. Por isso não, que as senhoras formigas também comem. É isto mesmo! Apoiou o camaleão, que vivia mudando de opinião. É muito diferente! Disse a formiga. Depois a lagarta é uma grande preguiçosa. Vive lagarteando por aí. Vai ver que a lagartixa é parente da lagarta. Disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. Parente não! Falou a lagartixa. É só uma coincidência de nome. Então não se meta! Disse a formiga. Abaixa a lagarta! Disse o gafanhoto. Vamos acabar com ela! Vamos sim! Gritou a libélula. Ela é muito feia! O senhor Caracol ainda quis fazer um discurso. Minhas senhoras e meus senhores, como é para o bem geral e para a felicidade nacional, em meu nome e em nome de todo mundo interessado, como diria o conselheiro furtado, quero deixar consignado que está tudo errado. Mas, como o Caracol era muito enrolado, ninguém prestava atenção no coitado. Já estavam todos se preparando para caçar a lagarta. Abaixa a feiura! Gritava a aranha, como se ela fosse muito bonita. Morra comilona! Exclamava o louva-deus, como se ele não fosse comilão também. Vamos acabar com a preguiçosa! E a feiura! Berrava a cigarra, esquecendo sua fama de boa vida. E lá se foram eles, cantando e marchando. Um, dois, feijão com arroz. Três, quatro, feijão no prato. Mas, a primavera havia chegado. Por toda parte havia flores na floresta. Até parecia festa. Os passarinhos cantavam. E as borboletas, quantas borboletas! De todas as cores, de todos os tamanhos, borboleteavam pela mata. E os caçadores procuravam pela lagarta. Um, dois, um, dois, feijão com arroz. E perguntavam as borboletas que passavam. Vocês viram a lagarta que mora na moreira? Aquela preguiçosa comilona horrorosa. As borboletas só riam, riam, iam passando e não respondiam. Até que vem chegando uma linda borboleta. Estão procurando a lagarta da moreira? Estamos sim, aquela horrorosa comilona. E a borboleta bateu as asas e falou. Pois sou eu. Não é possível. Não pode ser verdade. Você é linda. E a borboleta, sorrindo, explicou. Toda lagarta tem seu dia de borboleta. É só esperar pela primavera. Dona formiga ficou muito espantada. Não é possível. Só acredito vendo. E a linda borboleta falou. Venha ver. Isso acontece com todas as lagartas. Eu tenho uma irmã que está acabando de virar borboleta. E todos correram para ver. E ficaram quietinhos, espiando. E a lagarta foi se transformando. Foi se transformando. Até que de dentro do caçulo, nasceu uma borboleta. Os inimigos da lagarta ficaram admirados. É um milagre! Disse a formiga, envergonhada. Bem que eu falei! Disse o camaleão, que já tinha mudado de opinião. E a borboleta falou. É preciso ter paciência com as lagartas. Se quisermos conhecer as borboletas. Palmas para a história! Que linda história, não é, crianças? Agora nós vamos conversar sobre ela. No caderno de literatura infantil, vamos escrever assim. Escola Santa Inês. Linha de baixo. Corumbá. A data e o mês do dia que você está fazendo essa atividade. Dê a 2020. Décima linha. Literatura infantil. Décima linha. Número 1. Após ouvir a história, a primavera da lagarta, derrute rocha, complete e desenhe. A frase é, a tananã se transformou em tananã. Vocês terão que relembrar a história para completar essa frase. Depois que completarem a frase, vocês vão fazer lindo desenho relacionado a essa frase. Ok? E aí a gente vai começar a nossa aula de arte. A nossa aula de arte agora, nós vamos abrir o livro na página 31. Desenho ditado. Você vai precisar de um lápis e uma borracha. Eu vou ditar alguns animais e vocês desenharão aí no seu livro. Depois que eu terminar de editar tudo, todos os nomes, você vai poder usar canetinha, lápis de couro e colorir o seu desenho. Nesse momento, use somente lápis de escrever e borracha. Ok? Abriram o livro na página 31? Tudo bem? Vamos lá? Eu vou ditar para vocês, e vocês desenharão, os personagens da história que nós acabamos de contar. Primeiro personagem que eu quero que vocês desenharem é a formiga. Observem a formiga aqui. Todos eles vão aparecer aqui. Depois que vocês desenharem a formiga, vocês vão desenhar a lagarta. Depois que desenharem a lagarta, vão desenhar a borboleta. Observem a borboleta. Depois que desenharem a borboleta, desenharão a aranha. E finalmente desenharão a lagartixa. Ok? Pintem, usem canetinha, usem lápis de couro. Façam um lindo cenário para esses animaizinhos. Combinado? Até a próxima aula. Tchau. Tchau. Tchau.